A partir de agora, o jornalismo com credibilidade e responsabilidade ganha espaço na sua Difusora Pantanal. Difusora! Polícia! Polícia! Previsão do tempo! Previsão do tempo! Flashes ao vivo da nossa unidade móvel. Política e entrevistas. Está entrando no ar, ao vivo, para todo o Brasil. O programa Boca do Povo, com B de Paula. Alô, amigos, são sete horas e um minuto. Estamos iniciando no seu rádio mais uma edição do programa Boca do Povo, aqui pela 101.9. Onde quer que você esteja, aceite o meu carinhoso abraço e de toda a nossa equipe. Nós estamos ao vivo pela ViaMorena.com. É fácil você acompanhar a gente. facebook.com.br ViaMorena. E estamos aí, juntos e misturados. Eu vou começar o programa de hoje mandando um abraço para o Dryton, da DePizzas. Para o investigador Malta, meu amigo de longas e velhas batalhas. Um abraço! E para o Fumaça, lá em Palmeira também, que acompanha o nosso programa, muito obrigado. Um abraço para todos vocês. Eu vou começar comentando aqui, que na coluna do Giba 1 de hoje, ela é publicada no Correio do Estado, tem uma nota sim. Se não fosse o argumento de defesa do ex-presidente Lula, de que havia uma liminar vigente no STF para garantir a ele o direito de permanecer na superintendência da Polícia Federal em Curitiba, a juíza Carolina Lebos teria mandado petista para uma colônia agrícola ou industrial, ou para a prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. A magistrada, aí já é um comentário do Giba, a magistrada quase historicamente não consegue engolir o presidiário. Eu acho o seguinte, magistrado, seja ele qual for, não tem que ter esse negócio que eu não engulo, não gosto, isso daí é o que menos importa, ele tem que fazer o papel dele e acabou. Ah, não gosto do Lua, tudo bem, não é o seu direito como magistrado ou como magistrada. Agora, como pessoa, como pessoa você tem o direito de sentir aquilo que for. Agora, como profissional, é igual a gente aqui, chega aqui, não é verdade? A gente tem muitas coisas que a gente não gosta, mas a gente deixa lá fora, pendurado. É ou não é? E depois exerce na plenitude aquilo que nós somos pagos para fazer. É assim que se toca a coisa, são sete e quatro. O pastor Diogo Ajala, que sempre começa o nosso programa, hoje, antes dele começar, eu tenho aqui um testemunho. E por que eu vou rodar esse testemunho para vocês? Porque a fé é o maior combustível para qualquer um de nós. Ô, Gegê! Bom dia, meu! Bom dia! Não está acendendo mais aquela bolinha vermelha aí nesse teu... Aqui não está, não está acendendo mais a bolinha vermelha. E o que vocês estão esperando de chamar um técnico para ver isso? Vocês querem tomar uma multa? Eu acho que vai ser tomar uma multa, viu? Tomar uma multa? Porque já falou para o técnico e ele não consertou? Não, essa aqui já foi feita uma... Uma gambiarra? Foi trocado o braço do microfone, que parece uma girafona, né? Uma grua. E aí colocou essa aqui, que a outra quebrou o esticador. Tá, mas e o negócio aí? Não acende a luzinha piloto aqui, né? Tem que ver isso daí, pô. Porque do outro lado a comunicação através da luz vermelha... Tem que ver para a gente saber, porque senão eu olho daqui para lá, parece que o microfone está desligado. Porque a outra luzinha permanece, porque o seu microfone está ligado. Olha o que eu vou fazer. Olha, olha, você que está me ouvindo. Olha o Gegê. Olha o rolo. Olha o Gegê. Olha o Gegê. Você fala alho, aí ele já fala bugalhos, plantação de alho. Ouça, por favor, esse belo testemunho sobre fé. Põe no ar, Gegê. Meu nome é Jackson, tenho 29 anos, eu sou de Roraima e há pouco tempo estou em Campo Grande, então eu estava em busca de um emprego para mim, porque eu precisava muito, muito mesmo. E eu vim testemunhar que Deus abriu as portas para mim de um emprego maravilhoso. Eu sou membro da Igreja Maravilhosa Graça e duas semanas atrás o pastor profetizou que seria uma semana de bênção e dois dias logo depois do culto as portas se abriu para mim. Eu consegui um emprego, um emprego que eu pedi para Deus, um emprego da forma que eu acreditava que Deus ia me abençoar e Deus agiu conforme a sua vontade na minha vida. E aqui estou compartilhando o meu testemunho que se você crer também, Deus abre portas onde não há portas, Ele conhece o nosso coração e aqui eu estou para testemunhar que Deus vive, que Deus é um Deus maravilhoso, que Deus cumpre as suas promessas ainda na nossa vida. E este testemunho que eu compartilho com os meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos começar o programa. Estão pedindo já o telefone do pastor Diogo Ajala, é o 99232-1280. 99232-1280. Pastor Diogo Ajala, bom dia! Muito bom dia, Bê, bom dia a todos. A palavra amiga de hoje está em Romanos 10, 8, que diz assim, Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A palavra está na tua boca e no teu coração. O que você tem feito com ela? Tem mudado, tem transformado a sua realidade? Se o diabo te falar nessa manhã que você está doente, diga que você está curado pelas pisaduras de Jesus. Se o diabo dizer que você está falido, fala que o Senhor proverá todas as suas necessidades em glória em Cristo Jesus. Então, use a sua boca para dizer aquilo que irá mudar a sua vida e assim será. Dia poderoso e abençoado. Forte abraço, até mais! O deputado Marçal Filho marcou um gol de placa com um projeto de lei que obriga a Energiza a divulgar mensalmente quanto da energia distribuída foi roubada e que isso venha na conta dos consumidores. Você vai pegar a sua conta de energia, por sinal, muito alta como todas as que estão vindo e vai ficar sabendo que X% daquilo que você está pagando é o rateio do roubo que maus consumidores meteram a mão e que aquele montante foi rateado entre os bons pagadores dos quais você é um deles. E por isso vai pagar para que os desonestos, os ladrões, continuem se dando bem nas suas costas. E por que foi um gol de placa do deputado? Porque você vai ficar sabendo o quanto foi roubado e quanto aquilo foi pago pela sua unidade consumidora. É uma matemática assim, roubaram X e você vai pagar por isso, por ser um consumidor honesto. Sábado eu liguei para o deputado Marçal Filho, dando-lhe os parabéns pela iniciativa e por ter conseguido emplacar o projeto. Porque a coisa funciona assim. Faça o projeto, ele vai para a poderosa Comissão de Constituição e Justiça, volta ao plenário em duas votações e aí é enviado para o governador que poderá ou não aprová-lo. Não aprovado, o projeto retorna à casa e lá os senhores deputados poderão derrubar o veto do governador, o que é bastante difícil. E se derrubar, o projeto vai a arquivo, né? Se não derrubar, o projeto vai a arquivo e a discussão se encerra por aí. Mas desta vez o governador sancionou o projeto. Parabéns ao deputado e parabéns ao governador. Mas a Energiza, senhores, tem um departamento que cuida de correr atrás dos ladrões de energia. Formam eles uma espécie de delegacia de roubos e furtos da Energiza. E a metodologia ocorre mais ou menos assim. Conta que era alta, se diminuiu demais pode ser que tenha gato na unidade consumidora. Então os funcionários dessa unidade operacional da Energiza vão atrás verificar. Primeiro visualmente. Depois vão ao relógio marcador de consumo. Depois vão internamente ver o que está acontecendo. Eu já dei um alerta aqui. Mexer no relógio marcador requer que o proprietário da unidade consumidora seja notificado 72 horas antes. Se não o fizerem, você tem o direito de impedir que entre para mexer no seu relógio. Portanto, exija a notificação 72 horas antes que uma inspeção dessa ocorra na sua casa, no seu escritório, na sua indústria, seja lá o que for. Decorridas as 72 horas, isso não pode ser feito na conta de energia. Tem que ser notificação mesmo. Aí eles entrarão para ver o que está acontecendo. Se encontrar em gato, você vai pagar a estimativa daquilo que foi furtado. Terá sua energia cortada enquanto não se legalizar. Poderá ser levado a uma delegacia e autuado por furto de energia. A imprensa certamente receberá os dados dessa autuação e você será notícia nas páginas policiais e sua vida, a sua reputação estará desgraçada daí para frente. A Energiza consegue, dessa forma, reaver aquilo que foi roubado dela e que todos os consumidores nós pagamos. Então a concessionária não perdeu nada, comprou a energia que foi transmitida, tirou a perda pela transmissão, o que é um fato normal e corriqueiro, distribuiu, foi roubada pelos maus consumidores e aquilo que foi roubado ela cobrou dos bons consumidores. Portanto, a concessionária não teve prejuízo algum nessa operação. Tudo bem. O que me intriga, e certa vez mandei uma colaboração ao ex-deputado doutor Paulo Ciuf, só que ele estava em fim de mandato e mesmo assim discursou, explicou, fez a lei e ela não foi aprovada, acho até que foi vetada, era a seguinte, quanto a Energiza tem num caixa o dinheiro que ela recupera dos ladrões de energia. Continuamos não sabendo o quanto, mas me disseram, e a gente de lá de dentro da concessionária, que se trata de um porrilhão de dinheiro. Então, a pergunta que fiz na época ao deputado, que deve estar nos ouvindo, foi a seguinte, para onde vai o dinheiro recuperado? Para onde vai o dinheiro recuperado? E a pergunta feita seria para que nós, consumidores, nós, os bons consumidores, soubéssemos quanto existe nesse fundo de recuperação e para onde ele vai. Porque esse dinheiro, na minha maneira de ver, não pertence mais à Energiza. Ele pertence aos bons consumidores. E não queremos que a Energiza roube de nós aquilo que não lhe pertence, porque nós, os bons consumidores, pagamos pelo roubo dos maus consumidores e nosso direito é saber o quanto foi recuperado e aonde foi depositado esse dinheiro e o que a Energiza está fazendo com o dinheiro que não pertence a ela. Mas, agora, com o projeto do deputado Marçal Filho aprovado, que nos dá o direito de saber quanto foi desviado e quando aquilo foi rateado pelos 800 mil consumidores dessa concessionária, o quanto nós tivemos de prejuízo com os maus consumidores. E assim será possível sabermos o quanto pagamos nas nossas contas. Mas o projeto do deputado Marçal Filho precisa ser complementado e que poderá ser aperfeiçoado da seguinte forma. Quanto existe no fundo da Energiza de dinheiro dos bons consumidores e quanto foi recuperado dos maus consumidores. E qual é a importância disso? Sabemos que as santas casas, os hospitais caritativos, os asilos, as creches, etc., vivem dependurados nas suas contas de energia. E o que a sociedade pode fazer por esses locais? Já que a Energiza não vai nos devolver o dinheiro das perdas, dos prejuízos que ela não teve com os furtos de energia, porque nós pagamos, por que não fazer um fundo de compensação desse dinheiro que é nosso e não dela e quitar as contas desses locais que vivem pagando suas contas de energia com grande sacrifício. É isso que eu pedi naquele projeto que enviei ao ex-deputado Paulo Ciufi e que acabou e nada. Não por culpa dele. Mas hoje dá para sentir que aquela sugestão que dei ao ex-deputado, depois da vitória do projeto do deputado Marçal Filho, aquele projeto está tremendo, está gritando na gaveta dos projetos arquivados, querendo sair de lá para fazer a chamada justiça social. Roubam da Energiza, ela sociabiliza o roubo para nós e manda que paguemos pelo que foi roubado. Nós pagamos. Ela vai atrás dos ladrões. Eles são obrigados a ressarcir o roubo e ela embolsa o dinheiro recuperado, que não é dela, é nosso. E não vemos o dinheiro, porque ela mistura isso na sua contabilidade, passando a trabalhar assim com um caixa a dois. E nós, os bonzinhos, ficamos numa de otários, porque não temos desconto na nossa conta de energia. E o dinheiro fica num caixa separado da empresa e contabilmente ele não existe. Então, senhores, por que não compensar o que existe com as contas das santas casas, dos asilos, dos hospitais benemerentes, das creches, das prefeituras, etc. Esse dinheiro, volto a repetir, não é da Energiza, é nosso. Consumidores que aguentam no lombo as altíssimas tarifas, as artimanhas das chamadas bandeiras e o furto de energia que nos é cobrado. Agora com documento legal mostrando o quanto estamos pagando pela criminalidade de consumo. E essa grana que nós pertence, repito, fica num caixa a dois da Energiza. não se sabendo o que é feito com ele. Portanto, o roubo de energia, suponho, é para a Energiza um altíssimo negócio enquanto nós, os consumidores, ficamos como cachimbo, só levando o fumo. Então cabe agora ressuscitar o dinheiro que nos é cobrado e não devolvido para fazer com esse fundo uma ação social, uma vez que nós, ou pessoas da nossa sociedade, usam santas casas, prontos-socorros, hospitais benemerentes, creches, etc. E podemos fazer uma doação nossa em benefício desses locais. Esse é o complemento do projeto do deputado Marçal Filho que está faltando e que a Assembleia está nos devendo, agora com documentação legal da própria Energiza, atestando o quanto pagamos e que não pertence a ela, mas a nós, consumidores. Entenderam a mecânica? Claro que você entendeu. Quem não quer entender isso é a Energiza. Bom dia. Bom dia para você que é justo e que é honesto. Bom dia. Olha, são sete e vinte e dois. Vamos fazer aqui a interação com o pessoal que está nos acompanhando pelo facebook.com facebook.com barra via morena. Se são do ProSol, o Geraldo Pereira que está em São Gabriel nos ouvindo, o Marcos Rezende. Então a Energiza rouba de nós, bons consumidores e fica com tudo, certo? Certíssimo. Certíssimo. O Guga Mantini. Boa, B. É isto aí. Temos que fiscalizar esta empresa, pois só traz dissabores aos consumidores que pagam suas contas indígenas. É muito triste isso. Você é roubado, quer dizer, roubam da Energiza, a gente paga e é roubado por ela. O Luciano Estrela. Bom dia, B. Ela tem que explicar também as altas contas que aparecem nas contas. e o consumidor paga e nunca mais vê de volta. A Rosemarie dá o seu bom dia, a Neila Oliveira está nos assistindo, o Luciano Estrela. Verdade B. Essa Energiza faz o que quer aqui no Estado. Concorrência já. É isso que ela não quer. Bom, são 7h23, vamos falar de tempo e temperatura com Dona Erika Fernanda. Alô, Dona Erika, bom dia. Bom dia, B. Bom dia a todos que nos acompanham. Depois de um final de semana de muito calor, se preparem para uma nova semana quente com temperaturas acima dos 40 graus. A segunda-feira já amanheceu abafada em todo o Mato Grosso do Sul e os termômetros poderão ultrapassar os 40 graus em algumas regiões. A umidade relativa do ar também ficará baixa em todo o Estado. Na capital, o dia amanheceu marcando mínima de 23 graus. O dia será de céu parcialmente nublado e, à tarde, os termômetros poderão ultrapassar os 38 graus. Devem ocorrer pancadas de chuva em pontos isolados à tarde. Na região sul do Estado, em Dourados, Amambai, Iviema e Angélica, 37 graus. E no leste do Estado, 38 graus em Três Lagoas, Selvíria, Nova Andradina e Bataguaçu. E no Pantanal do Estado, Corumbá, Miranda, Porto Murtinho e Anastácio, 40 graus. Com umidade relativa do ar em todo o Estado, em torno de 30% a 40%. Devem ocorrer pancadas de chuva em algumas regiões, mas de forma rápida e passageira, porque o calorão volta a predominar durante toda a semana no Estado. Na capital, agora, o sol já apareceu, o tempo é abafado, mínima de 25 graus e à tarde, os termômetros alcançam os 38 graus. E com notícias do site Boca do Povo News, Érica Fernanda para a Rádio Difusora. Uma ótima semana a todos e até amanhã. Difusora! Boca do Povo, com B de Paula, filho! Eu falei que ia ter uma fiscalização apertada no final de semana, muita gente não acreditou e lá em Japorã, que fica ali, eu chamo aquilo de Triângulo das Bermudas. Olha só, querem ver? Ali no sul do Estado. Mundo Novo, Japorã, Salto del Guairá, no Paraguai e Guaíra, do outro lado. E os policiais militares ambientais, com o auxílio da Polícia Militar e Polícia Federal, porque tem uma unidade da Polícia Federal em Guaíra, apreenderam sete lanchas com motores de 500, com motores de 200 HPs e 500 litros de combustível que eles usam ali no Triângulo das Bermudas para fazer contrabando. Pega o contrabando no Paraguai em Salto del Guairá e sai rasgando por ali, encostando nas beiradas do rio e dessa forma trazendo o contrabando do Paraguai para o Brasil. Então, eles apreenderam sete lanchas. Imaginem os senhores. Falando em gado, ué, eu não estava falando em gado, mas eu vou falar em gado. Falando em gado, vamos na sequência do programa. Quem vem aí, GG? Gabriel Borges. Bom dia, Gabriel. Bom dia, B. 4 de novembro, o boi gordo abre a semana negociado a 161 reais e a vaca gorda a 151 reais a rouba com pagamentos à vista livres do fungural. Na batida do martelo, o quilo vivo é cotado nos seguintes valores. Bezerro Nelor, 7,80 o quilo vivo, Bezerra Nelor, 5,95, Boiadeira Nelor, 4,40, Cruzada, 3,90, Bacaliza, 4,70 e o boi magro, 5,30 o quilo vivo. Já o quilo das sementes de capim, Braquiara, Brizanta, Marandu, 10,50 e a MG5, Xaraés, 12 reais. No mercado físico de preço ao produtor, litro do leite tipo C, 1,03 reais, milho 60,33 e soja, 79 reais. Em função da campanha de vacinação contra a febre aftosa, não teremos leilões no dia de hoje. Quer vender o seu gado? Acesse Gabriel Borges, Leiloeiro Rural, no Facebook. Difusora Pantanal, levando as cotações ao campo. Boa semana a todos e um abraço, beijo. Você está ouvindo o programa Boca do Povo, ao vivo para todo o Brasil. Boca do Povo, com B de Paula, filho. Continuamos a nossa interação aqui com a via morena.com. O Marco Aurélio passou por aqui, a Vânia. Bom dia, Deus abençoe a todos, uma ótima semana. A Vânia é de Serquilho, no estado de São Paulo. Bom dia, Vânia. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção. O Jorge Otubo, parabenizando o editorial. A Maria José dos Santos, gostei, B. A energia do mês sobe como um foguete. O Augusto Franco, bom dia, B. Perfeito seu comentário sobre o assunto. A Maria José dos Santos, bom dia. Bruna, todo mês a energia sobe, sobe. Isso é verdade. O Vagno Tomassini Barcelos e a gasolina, B. A gasolina eu já nem falo mais que eu já disse aqui várias vezes, não tenho orgulho nenhum. O pessoal diz, não, a Petrobras é brasileira. Eu quero aquela Cidane. O que adianta eu ter uma empresa brasileira que só me ferra, bicho? Estou nem aí para ela. O Solender Dutra, bom dia, B. Pior de tudo é que se você reclamar o consumo, o certo ou não é a própria Energiza ou eles, ou seja, eles mesmos têm se fiscalizado e ponto final. Não existe a quem recorrer. E o Márcio Marques, bom dia, querido B. Manda um abraço para os vendedores dos terminais, em especial Terminal Nova Bahia e Terminal Bandeirantes. É o Márcio Croc-Choque que manda um abraço a todos. Um abraço! A Mériadele Mendonça Calistro, bom dia, equipes da Difusora. Muito obrigado, estamos aí. São sete e meia, sete e meia já, esse relógio não está igual a Enersul roubando a gente. Esse está certo, esse aqui funciona direitinho, viu? Graças a Deus. Se estiver roubando aí, vamos denunciar ele. Está certo, isso aqui não falha. Quem que vem agora? O Alex! O Alex! É mesmo! Eu quero mandar um abraço para o prefeito Marquinhos Strade que ontem, numa postagem dele, eu achei muito legal aquilo. Ele aparece cantando Caneta Azul, Azul Caneta. E o Marquinhos, vai marcar mais um gol. Obrigado. Vai marcar mais um gol, vai marcar mais um gol. Ai, 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 corta esse negócio aí. São sete e meia. Alô Alex, Bom dia! Bom dia, B! Bom dia, amigo! Durante todo o mês, a Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Saúde, irá promover diversas atividades nas unidades de saúde do município, em alusão ao novembro azul. A campanha tem como objetivo principal combater o câncer de próstata por meio do incentivo à realização periódica dos exames em busca de um diagnóstico precoce. As unidades de saúde ofertam serviços de prevenção e promoção à saúde integral do homem. Para a prevenção do câncer de próstata, pode ser realizado o exame de PSA, para detecção, controle e, caso necessário, encaminhamento aos serviços de referência para a confirmação do diagnóstico e tratamento. O câncer de próstata evolui lentamente. Sendo assim, os sintomas são percebidos quando a doença já está em estágio avançado, dificultando o tratamento. Com notícias da Prefeitura de Campo Grande, Alex Escaramuça, para o programa Boca do Povo. Política, assuntos do dia a dia, entretenimento para toda a família, é Boca do Povo, com B de Paula, filho. 7h32, olha quem está chegando. Alô, seu Moacir, bom dia. Bom dia, D. Seu Moacir, hoje nós vamos falar para a Vera Lúcia, ela mora no Guarandi, é o 20 da 101 e quer um tratamento natural para diabetes. Dona Vera, o tratamento da diabetes ele é um pouquinho prolongado, mas se a senhora tiver paciência, a senhora faz e sai dessa situação. E tem que lembrar que tratamento não se para pela metade, é ou não é, seu Moacir? Logicamente. O tratamento, quando se começa, especialmente o natural, a senhora deve ir até o fim, que é para liquidar com o problema. Seu Moacir, qual é o telefone que ela pode ligar para o senhor depois das oito da manhã? É o 999392075. Repetindo. 999392075. Legal, seu Moacir, muito obrigado, um abraço para o senhor. Eu que agradeço, B. de Paula, outro para você. Difusora FM 101,9 Você em primeiro lugar Difusora Nilcia, informa a hora certa. Difusora 733 Loja Nilcia, estilo da cidade ao campo. Apresenta a coleção de botinas anatômicas da marca Zebu. Há 30 anos fabricando conforto e qualidade. Venham conhecer. Avenida Mato Grosso, 1080 Centro, Watts 99880, 4730. A Frutaria e Mercearia Macaúba do Ivan e da Rosângela. Lá você vai encontrar frutas, verduras e legumes fresquinhos todos os dias. E na mercearia tem tudo o que você precisa para abastecer a sua casa com os melhores preços. É muita fartura, gastando pouco. Bora aproveitar. Frutaria e Mercearia Macaúba. Avenida Carlinda Pereira Totar, número 10, no Bosque da Esperança. Lave seu carro com segurança e qualidade. No Rei do Jato, buscamos e levamos seu veículo. Aberto de segunda a sábado, das 7 às 17 horas. Lavagem simples, completa, e higienização de ar-condicionado e bancos de couro, polimento cristalizado e muito mais. Rua Onicieto Severo Monteiro, número 9, Vila Margarida, em frente a SEMED, telefone 99289-9070. É primavera. Difusora! Boca do Povo, 25 mil exemplares para todo o estado. Distribuição gratuita há mais de 20 anos. Boca do Povo, a revista que todo mundo lê. Domingo, tem Boca do Povo na Avenida Fonçopena, no centro de Campo Grande. Distribuição gratuita. Fique bem informado. Leia a revista Boca do Povo, a revista que todo mundo lê. Difusora! Concresul pré-moldados, sempre o menor preço. Informa a hora certa. Difusora 734. Ei, companheiro! Está pensando em iniciar uma construção? A Concresul é uma empresa sumatogrossense, especializada em construção de pré-fabricados de concreto. E os preços são imbatíveis. Temos galpão para indústrias, galpão para sua chácara ou fazenda, estrutura para prédios, salões de festas e também galpão para quadras de esportes. Concresul. Sempre o melhor preço de galpão. Visite o Instagram e o Facebook da Concresul. Ligue 3025-6425. Vou repetir. 3025-6425. Com o Cresul. A música que eu gosto é Difusora Toca. Você está ouvindo o programa Boca do Povo, ao vivo para todo o Brasil. Beleza e Paula! Olha, já são 7h36. Vou mandar um abraço a esse pessoal do Facebook. O Antônio Santos, o Lázaro Bonifácio, o Cissão do ProSol, o Jair Vaznantes, o Jorge Otubo, o Denilson Siqueira, a Alice Xavier e a Clemilda Azevedo, acompanhando a gente aqui pelo Facebook. O César Ferreira também, a Selma Iara Gomes, o Luciano Estrela e a Márcia Loli Guetti. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção de todos vocês. São vocês que fazem a nossa audiência de todas as manhãs. Bom, vou dar uma bisoiada aqui também no Facebook viamorena.com. O Auri Espíndola assistindo a gente lá em Corumbá, dizendo, olha, estamos na audiência, calorão aqui, 40 graus. Está frio lá em Corumbá. Está fresco, segundo o índio. Obrigado, Auri. O Wilson Fernandes Oliveira, passando por aqui. O Vagno Tomassini Barcelos está cheando aqui. Falando que aqui no Estado, subiram o imposto da gasolina para baixar o imposto do etanol, para fomentar o consumo. Sabe por que que não vende etanol aqui? Vai abaixar esses donos de postos de gasolina, não vão abaixar bosta nenhuma. Vai continuar. Os donos de postos e distribuidoras vão pegar, vão embolsar esses 5% do etanol e não vai dar desconto para ninguém. Eu não acredito nisso. É bom que vocês saibam. O Remilson Suriano manda um abraço aqui para a Chacra das Mansões, onde a audiência nossa é acachapante. Um abraço! Estão me perguntando aqui, cadê o Grilo? O Grilo está aqui já, já fez a maquiagem já, daqui a pouquinho vai entrar em cena. Eu vou falar um pouco. Hoje não estou muito animado em falar de esportes, mas eu vou falar, porque o Pop é o cara que entende de esportes. Bom dia, seu Pop. Bom dia, Bedi Paula, bom dia, Indy, bom dia, Gegê, Grilo, bom dia a todos. Seu Pop, mas que jogaço de ontem. Meu time perdeu, mas, sincera, merecia perder. É, foi um jogão. O Flamengo confirmou tudo aquilo que vem fazendo e que todo mundo está dizendo, é o melhor time do Brasil no momento. Sapecou 4x1. Se tivesse que fazer uma manchete ontem, seria assim. Flamengo faz a festa e o Corinthians entra na dança. Mais ou menos isso. Mas foi 4x1, aquele Bruno Henrique está jogando muito, acho que o Tite deve congelar ele para a seleção. Então, Flamengo 4x1 foi a 71 pontos, né? O Palmeiras ganhou também, né? Ganhou do Ceará com dificuldade por 1x0, ficou com 63 pontos. Diferença de 8 pontos, né? Temos ainda 8 rodadas. 8x3, 24, são 24 pontos em disputa ainda. Mas eu acredito que o Flamengo, mais umas 4 rodadas, já pode confirmar o título. Agora, precisa poupar alguns jogadores, porque tem o jogo contra o River Plate, dia 23, e tem jogador do Flamengo ali, o treinador do Flamengo, o Jesus, Jorge Jesus, ele não quer saber, ele põe o time titular, ele não poupa jogador e ele quer que o time jogue os 90 minutos em cima do adversário. Isso pode complicar também, porque tem a Rascaeta, por exemplo, teve uma cirurgia, então tem alguns jogadores que ele precisa poupar um pouco, visando essa final da Libertadores, que é muito importante para o Flamengo, né? Mas olha, eu vou te falar do jeito que está jogando, já pode pegar, tá? Já se entrega logo para o Flamengo. O título brasileiro, com certeza, agora tem a Libertadores, que é o mais importante. Não, mas a Libertadores mesmo. Os hermanos podem entregar já, tá? Cuidado com o River Plate. E o jogo no Chile ainda está naquela dúvida, né? Continua lá no Chile o problema lá, mas eu acredito que tem 20 dias ainda para o jogo, do dia 23, entre Flamengo e River Plate. O Santos ganhou 4x1, né? Ontem do Botafogo, manteve a terceira colocação com 58 pontos. São Paulo com 52, também venceu. E aí vem o Internacional, o Grêmio primeiro, né? O Grêmio ganhou o Clássico Gaúcho ontem 2x0 do Inter. E depois vem o São Paulo, e aí que vem o Corinthians, já em sétimo lugar, podendo ir para o oitavo lugar, dependendo dos resultados do Bahia e Goiás. Nós só não queremos cair para a segundona. O resto a gente aceita tudo. Segundona com certeza não, mas o Corinthians precisa ganhar a vaga na Libertadores. Agora, ontem, após o jogo, a diretoria demitiu, infelizmente, o técnico Fábio Carilli. O Carilli foi campeão várias vezes com o Corinthians, mas chega num momento, é igual o Mano Menezes no Cruzeiro, lembra? Lembro. Ele é campeão várias vezes, mas chega num momento que o time não rende mais, você tem que mudar de treinador. Mas o Corinthians até demorou para mandar o Carilli embora. E agora fala-se no Luxemburgo, fala-se no Silvinho, que foi lateral esquerdo do Cruzeiro, estava lá na França. Esses podem ser os próximos treinadores. O que eu acho, seu Pop, é o seguinte, tinham que criar uma nova era de técnicos, porque é o mesmo. É, Luxemburgo vai, Luxemburgo volta, o Luxemburgo fica, o Luxemburgo sai. Quer dizer, tem coisa nova. Por isso mesmo que o Sampaoli, treinador do Santos, argentino e próprio Jorge Jesus, português que está treinando o Flamengo, estão aí. E está vindo mais gente, mas aí vem as críticas, né? Por que não prestigiar treinador do Brasil? Que prestigiar? Tem que prestigiar o cara que sabe montar o time e ganhar. E ganhar. Esses daqui é sempre os mesmos. E eles têm a panelinha deles, eu acho. E jogando para frente, mostrando o futebol, você vê, o Flamengo, o próprio Grêmio, o Santos. Masso, eu que sou corintiano, eu sou Flamengo, eu sei lá, meu coração está apaixonado e seguindo o Líbia. Xiii! Vamos jogar desse jeito, bom futebol, a gente tem que gostar mesmo. 25 milhões de torcedores no Brasil, média de público de 60, 70 mil torcedores no Maracanã. Que coisa. Então, hoje o Brasil se veste de vermelho e preto, né? Que eram as cores do Flamengo. Verdade. Então é isso, ontem o Hamilton, né? Confirmou a Fórmula 1, mais um título. Ó, Fórmula 1, depois que o Senna morreu, acabou a Fórmula 1. Vê o Vian. Esquece Fórmula 1. Vê o Rubinho Baikeno. Aliás, eu acho que é um dos esportes, eles falam que é esporte, um dos esportes mais idiotas que existe é a tal de Fórmula 1. Sabe por quê? Eles correm, eles ganham, você não ganha nada, não tem time, não tem... Inclusive, B, domingo tem um amistoso, né? De Fórmula 1. Que é o amistoso, sabe por quê? Já tem o campeão, mas no Brasil, cedia em Interlagos, em São Paulo, o grande prêmio é o penúltimo, né? Então é no Brasil, não domingo agora. Nesse mês ainda de novembro, o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1, mas é um amistoso, porque o Hamilton já é campeão pela sexta vez e segue o jogo. Muito obrigado, parabéns, senhor. A vinda do senhor é esperada, porque todo mundo gosta de esportes. Que bom, eu acho. Obrigado. Um abraço. Prazer em vê-lo. Bom, vamos falar de política. Olha, o Guilherme, eu vou chamar o Guilherme Filho, que é um dos maiores, um dos melhores comentaristas políticos aqui do nosso estado. E depois eu tenho um pega, um pega, que o seu Zé Teixeira deu no tal de general contar. Ele é general ou é capitão? É capitão, bem. Capitão, promovi ele sem querer. Pois é. Promoviu o cara. Por essa ele não esperava. É. Essa promoção. Ele está feliz da vida, né? Ah, o louco. Capitão. Pra general. Eu já dou a patente de general pra ele, ele fica numa felicidade do cacete. Tem um camarada aqui na viamorena.com que ele está bravo comigo. Não sei se é ele, se é ela, não sei. É ele, né? Pena que o... Ele está falando assim, ó. Parabéns, Pela. Pena que o apresentador não tem ética e fala palavrões. Que pena. É Duny Klin Andrade. Deixa eu falar um negócio pra você, ô Duny. Eu falo o que eu quero. Tenho 68 anos. Eu falo o que a minha inteligência dá pra falar. Você que é mais inteligente que eu, venha aqui, assume e faz melhor, pô. O Fábio Mansur. Bom dia, B. Deus abençoe a sua semana. Obrigado, Fábio. Fábio é lá de Três Lagoas. O Edmar Correio. Batata. Ótima semana. Obrigado, Batata. Muito obrigado. E assim, eu sou igual. Eu falo... Eu falo o que o povo quer ouvir. Não vou ficar aqui. E outro detalhe, hein. Não sou candidato a merda nenhuma. Não sou candidato. Pronto. Não vão votar em mim. Não vão... Não vou ficar pedindo voto pra ninguém. Não quero... Eu sou feliz do jeito que eu sou. Eu sou só o radialista. São 7h45. Não preciso ficar fazendo média com ninguém, não. Quem quiser me ouvir, eu ouve. Tem 11 emissoras aí. Tem... Deve ter até coisa melhor aí que você ouvir. Difusora. Não fica ouvindo aqui se você não gosta. Agora, se você gostar, fique aqui comigo, que aqui vocês vão ouvir verdades. Eu não vou ficar aqui encebando, jogando nas duas pontas. Mas eu... Eu tava falando lá do general. É general, ele? Como é que é? É capitão. É capitão. É capitão contato. O Zé Teixeira deu uma pegada no capitão daquelas de tirar tinta. O capitão beijou a lona. O Zé Teixeira é o seguinte. Ele não é homem de mandar recado. Ele olha no olho e casca o cacete. E eu vou colocar o... Quem coloca primeiro? O Zé Teixeira ou o Guilherme? O Guilherme primeiro, né? O Guilherme e depois o Zé. Pode ser. Guilherme. Então tá bom. Então vamos lá. Guilherme Filho, bom dia. Bom dia, amigos da Difusora. Bom dia, Bede Paula. Bom dia, assinantes do Via Morena. Bom dia, GG. Bom dia, Índio. A semana começa com a expectativa dos debates na Assembleia Legislativa em torno do orçamento e do pacote de projetos que o governo do Estado encaminhou, propondo medidas que aumentam a arrecadação de imediato e, principalmente, tentam viabilizar o final da gestão até 2022, também, com reforço de caixa. As mudanças no Fundo do Sul e nas regras de arrecadação devem produzir esse efeito, pelo menos é o que pretende o governo, que deve também tomar medidas para reduzir despesas. Enquanto isso, o PSL, em Mato Grosso do Sul, continua tentando fazer cavalo de batalha da frustrada tentativa de formar a CPI da Enersul, ou, perdão, a CPI da Energiza. Essa manobra não deu certo, a Assembleia Legislativa não deu espaços para esse tipo de investigação, na medida em que faltou o chamado fato determinado, e agora o PSL insiste na manobra tentando jogar a opinião pública contra os deputados. Isso pode desgastar o partido, isso pode trazer ainda mais tensão interna, porque alguns sinais de que essa manobra não será aceita passivamente, a Assembleia já deu. Mesmo assim, o PSL, no caso, o PSL bivarista, continua brigando contra tudo e contra todos. Resta saber onde isso vai parar, porque, na verdade, esse problema traduzido em outros estados está enfraquecendo o partido e distanciando dele o presidente Jair Bolsonaro. Bom dia a todos e amanhã a gente está aqui de volta. Olha, são sete e quarenta e oito. O tal de Capitão Contar publicou na rede social que ele... Presta atenção, por que dessa briga aqui? Ele faz aquilo que os outros deputados não fazem. Olha a vaidade do homem. Ele faz aquilo que os outros não fazem. E, claro, alguém já copiou aquilo e mandou para o Zé Teixeira que ficou bravo e com razão. O que que ele... Ele tem que explicar isso. Ô, Capitão, o senhor tem que explicar isso. O que é que o senhor faz que os outros não fazem? Qual é o... Qual é o babado desse negócio que até eu quero saber? O que que o senhor faz que os outros não fazem? Aí o Zé Teixeira, deputado Zé Teixeira, discursou na cara do Contar e pediu que ele se explicasse. Ele engoliu a língua e, nocauteado pelos argumentos do deputado Zé Teixeira, beijou a lona. Contar, beijou a lona. Eu vou botar no ar... Ah, mas não bota não. Você fica estimulando briga. Eu quero ver a sangue. É, vou ficar alisando pelo de homem não. Eu quero ver a sangue. Põe no ar aí, GG. Faça favor. Eu acho que o deputado Contar disse aqui na tribuna uma coisa muito grave. Que tem muito deputado que faz coisa que ele não faz. Eu acho que ele tem que vir aqui à tribuna e dizer o que que faz o deputado aqui que ele não faz. Deputado, o senhor está com problema de audição. Eu disse aqui o que o senhor disse. Eu, 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 eu. Pega os relógios dos 70 mil que votou do senhor e arruma dois, três relógios que está sendo marcado, porque a discussão aqui é que os relógios estão marcando energia a maior não consumida. Esse é o fato que trouxe a discussão aqui. Deputado. O senhor pode perfeitamente arrumar 70 mil relógios. 78 mil. 90 mil que na outra eleição só pode ter 90. Não vai fazer diferença. Para mim não vai fazer diferença. Eu tive um problema injusto no período da minha campanha. Fui detido pela Polícia Federal sem nenhuma justificativa e ainda consegui ter 30 mil votos, porque eu trabalho. Os 7 mil votos consecutivos no único partido não foi fazendo demagogia aqui no microfone de apartão. E eu não tenho rede social. Eu tenho trabalho. Quando eu vi ontem o presidente Bolsonaro ser acusado de ter um cara ligado na casa dele, se ele está na casa dele, e a Globo ficar falando isso 60 dias por mês, eu também sinto isso, que o Brasil não está no caminho certo. Mas o que a Globo está fazendo é o que o senhor faz com os seus pares aqui na casa. O senhor está igualzinho a Globo aqui. Para mim não tem diferença. Para quem sabe ler, um pingo é letra. Ele tem que vir aqui e dizer o que é que algum faz de errado que ele não faria. E o senhor ainda foi no microfone de apartão e disse uma coisa que eu não disse. Eu só disse o que o senhor disse e está gravado. Eu acho que o parlamento é para isso mesmo. O cara fala o que quer, ouve o que não quer. Lá na... Deixando de lado esse assunto, que eu acho que esgotou esse assunto, né, Gigi? Gigi, esse assunto... Ah, já. Já foi. Já passou. Passar a borracha, senhor. Um adolescente de 16 anos. Bandidinho, safado, estuprador. Estuprou uma jovem também de 16 anos. Ele armado de faca. Meteu a faca na menina. Levou a menina para um terreno baldio. Estuprou a menina. E a menina teve sorte de não ter sido assassinada por ele. E vejam como que ele tem, ele tem consciência do errado que ele fez. Ele fugiu para uma fazenda lá nos cafundós do Judas, lá no Paraguai, para não ser apreendido. Porque nesse país aqui tem esse negócio. O cara faz o que faz, aí é menor, então apreende ele. É só um termo, apreende, porque vai ficar na cadeia do mesmo jeito. É cadeia. É estuprador, é cadeia. A única diferença é que com 18 anos ele vai sair de lá com a ficha mais limpa que a minha, que a sua, que de todo mundo. Que é outro... Eu acho outro absurdo, né. E tem que ter na ficha do cara o estuprador. Porque o que ele está fazendo agora de adolescente, vai fazer quando for adulto também. Porque a gente já sente no cara que o cara é porcaria. Aí a polícia civil de Ponta Porã começou a seguir os passos do rapaz que achava que vivendo no Paraguai ele estava livre. E a polícia finalmente prendeu esse marginal, que é um bandido, um sujeito vagabundo. Bandidinho de marca maior. Ah, mas ele só tem 16 anos. Dane-se. Bandido mesmo. Bandido não tem esse negócio. Ah, não tem. Acabou e é bandido e é bandido. E está preso. Tomara que não soltem ele. E a menor, coitada, teve muita sorte de não ter sido assassinado. Já em Juti, conhece Juti? Já ouviu falar. Já ouviu falar? Já. Não conheço pessoal. Aliás, você nunca viu Juti. Porque Juti, andando a 20 por hora, você passa e você não vê. Ah, já passou Juti. Tem três placas. Seja bem-vindo a Juti, visite antes que acabe e boa viagem. E grande ainda, porque senão você passou e não viu. Eu acompanho a do pessoal da Grêmia. Então, lá um primo assassinou o outro primo, Fernando Cabreira, de 37 anos, com machadadas. Aí é o seguinte, o cara matou e a polícia já sabe, isso é uma máxima, o assassino sempre volta no lugar do crime. Ele matou o primo, escondeu o corpo no matagal e passou umas horas, ele voltou lá para ver o primo. Para ver a cagada, para ver a merda que ele tinha feito. E aí, o que aconteceu com ele? A polícia prendeu. Legal. Beleza, gostei dessa. Eu estou recebendo aqui, vejam o senhor, a gente faz tanta coisa e de repente a gente não... Poucos são os que voltam, né? Aliás, isso é bíblico. Jesus Cristo mesmo tem uma parábola que ele conta sobre isso daí. Quem volta, muito pouca gente. Seu nome qual que é? Zenilda Conceição Fernandes da Silva. A Zenilda veio aqui, ela estava com um problema na... Na Cacemes. Na Cacemes. Resolveu o problema? Graças a Deus, graças ao senhor e ao doutor Ricardo Anache. O Ricardo Ayache. Mata o homem, mas não muda o nome. Não, não muda o nome. Ricardo Ayache. Não, vamos pôr o nome dele de lindão, porque ele é lindo. Aí, eu já não sei. Eu sei que ele é gente muito boa. É lindo. Ele é lindo? Ele é bonito? É bonito. Eu ouvi o senhor falar uma vez ainda. Se você fosse jovem, você casaria com ele? Tá bom, tá bom. Obrigado. Obrigado por ele, né? Que certamente ele é tão educado que agradeceria essa gentileza. E você me trouxe um presente aqui feito de... Escama de peixe. Escama de peixe. Mas é muito difícil trabalhar. Quer dizer, você come o peixe e pega a escama dele. Escama de qual tipo de peixe? Aí são vários tipos. Principalmente daqui do Rio... Do Estado. Do Estado. Escama de peixe. E agora, como meu marido faleceu, estou pedindo por outro agora escama de peixe. Ah, sim. Ele era pescador, né? Ele era pescador. Trazia, olha, que bonito. Está mostrando aqui, Nath? Está mostrando. Não, aí você... Ô, 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 Chorona, você abaixa a cabeça fora do microfone. Abaixa a cabeça aí para mostrar. Abaixa a cabeça. Isso. Olha aí. Feito de escama de peixe. E eu ganhei um aqui também. Olha que maravilha. Eu vou mostrar aqui. Feito de escama de peixe. Aliás, quem levou um presente desse para o Japão? Olha que lindo. É aqui nessa câmera? Olha que lindo. Olha que lindo. Pode cheirar, não tem cheiro de peixe, não. Não tem. Porque se tivesse, eu detesto o cheiro de peixe. Aí. Olha aí. Está vendo que coisa linda? Essa branquinha aí não precisa atingir. É, que coisa linda. Muito obrigado. Nada. Obrigado. O senhor merece. Obrigado por você ter lembrado. Eu vim, pessoalmente, eu ia mandar por alguém e falei, não, eu vou entregar pessoalmente o trabalho. E aquelas bolinhas que o senhor está vendo lá, ó. Hum, essas duas bolinhas aqui. É, olho do peixe. Olho do peixe. Olho do peixe. O peixe aproveita tudo, né? Tudo. Olha, é muito lindo esse teu artesanato. Vou guardar com o maior carinho entre as coisas que a gente ganha aqui. A não ser aquelas coisas de comer, como rapadura, o que mais? Bananada, marmelada, queijo. Goiabada. Goiabada. Oh, aí é bom. Queijo da Serra da Canastra, queijo daqui. Queijinho com goiabada é tudo de bom, hein, Bê? Queijo com goiabada é tudo de bom, hein? É tudo de bom. Bom, muito obrigado. De nada, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, Zenaide. Agradecido mesmo. Se o senhor, né, se o senhor não tivesse vindo aqui, eu não ia estar sorrindo hoje. Porque foi uma semana depois, aí eles me ligaram de casa. Você viu? Que pessoal aqui ansioso. Atencioso. Eu acho bonito isso ter que falar, não é? Legal. Obrigado, Zenaide. De nada. Zenil. 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 Obrigado, Zenil. Não me chama mais de mulher chorona. É que ela veio aqui. Ela chorava todo. Chorona. Chorava feito uma sanfona. Isso, chorava igual uma sanfona. Pronto. Muito obrigado. Vai com Deus. Prazer enorme em recebê-la. Obrigado pelo presente. Obrigado mesmo, tá? Bom, deixa eu dar uma bisoiada aqui na Via Morena. O Elvis Targino Granja. Parabéns, B. Muito obrigado, Elvis. Um abraço, querido. O Wilson Céspede está nos assistindo e o padre Antônio Nogueira também está nos assistindo. Muito obrigado, padre. Muito obrigado, Wilson. E agora, se você não quiser sentar aqui perto de mim, você pode sentar lá longe de mim naquele microfone. Você escolhe. O que você quer? Aqui eu fico mais perto dessa carteira que não serve. É que nunca, sabe? Eu estou precisando tanto. Eu ia até pedir emprestada, sabe? A carteira. Aproveitar seu bom humor. Se você colocar cinquentão nessa carteira, se você colocar cinquentão na carteira e der esse cinquentão pra alguém, pode acreditar que quando você sair daqui, você vai receber cem reais. É mesmo. Eu acredito. Deixa eu ver aqui. Na minha é o contrário. É. O que eu ponho ali some. Olha o que eu vou mostrar pros senhores aqui. Já ouviram falar da tal de festa social? Já ouviu falar, seu Grilo? Já. Festa social. Ela foi só social, só pra quem tava lá, até a hora que acabou na bagunça madrugada. Eu vou contar pros senhores, o Grilo vai contar o fato, mas eu vou contar o que é tal de festa social. A molecada se reúne, aluga uma casa, aluga uma casa, aluga uma casa, aí começa, ó, festa do meu aniversário, nem tá fazendo aniversário, festa do meu aniversário dia tal. Se você quiser ir, você paga 35, 30, 35, sei lá. Então, as pessoas começam a se inscrever pelas redes sociais pra ir na tal de festa social. No dia da festa social, esse convite sobe pra 80 reais e tem louco que vai. Mas o que que tem nessa festa social que os caras tanto querem ir? Eu vou explicar porque nem polícia tá sabendo por que que isso tá acontecendo. Depois o senhor conta a história que aconteceu em Dourados. Nessa festa social, é igual a música dos Mamona Assassina, que é essa daqui, quer ver, ó. Eu vou até tocar essa musiquinha, toca aí, GG, corta o microfone aqui dentro e manda o pau. Ficou convidado por uma tal suruba, não pude ir, Maria foi no meu lugar. Depois de uma semana ela voltou pra casa, toda arregaçada, não podia nem sentar. Quando vi aquilo fiquei assustado, Maria chorando começou a me explicar. Daí então eu fiquei aliviado e dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar. Roda, roda, vira, solta, roda, vem, me passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem, solta, roda, vem, solta, roda, vem, solta, roda, vem, solta, roda, vem. E agora, os cacarecos do Grilo. Tá, 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 tá bom, tá bom. Já, já tá, os caras já tão dizendo que eu falo muito palavrão, imagina então o camarada, camarada aqui, se ouviu uma música dessa, esses puritanos. O Vitor Martins, bom dia, B, sou de Humuarama, Paraná, todo dia escutando o programa. Um forte abraço pra todos. Obrigado, Victor. O Josimar Palácio também está nos assistindo, o Guga Mantini. Boa, Grilo. Um abraço. E vamos, e vamos que vamos. Vamos que vamos. Aí é o seguinte, nessa tal de festa social, a maioria dos frequentadores são menores. Xiii. Tudinho. Todos menores. Meninos que não fazem nada com as menininhas que fazem tudo. E um pouco mais. E assim, é homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem, mulher, aquele rolo. E viva a Rede Globo. É, e viva a Rede Globo. Vai, tá o Grilo me ajudando aqui. Como é que é? Homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, com homem com mulher, aquele rolo. Só não tem véi com véia. O véi com véia fica tentando dormir. O véi com véia fica tentando dormir em casa, sabendo que o filho foi pra festa social. E pinga, e uísque, e cerveja, e Red Bull, e drogas. É. Pronto, pra terminar tudo isso daí, drogas. Maconhinha pra cá, cheirinho pra lá, loló pra cá. Já cheirou loló alguma vez aí, seu GG? Deus me livre. E é pior que a verdade. Eu fiz uma festa assim uma vez, rapaz. Com a cerveja é zero nesse local. Tá, então... E a cara tá quente as orelhas na cerveja, então. E o que que acontece? Em Campo Grande, acontece de monte dessas festas, já chegou o menino ir pra pronto-socorro em coma alcoólico. Isso é verdade. E cadê os conselheiros tutelares que não veem isso? Eu já presenciei isso algumas vezes, viu, Bê? Aham. De chegar coma alcoólico, de ir pro pronto-socorro tenso. Tá. Então é isso. Agora, seu Grilo, bom dia, né? Bom dia, bom dia a todos. Bom dia. A boa educação manda. Eu acho que eu sou muito mal educado, mas então vou lhe dar bom dia pra ver se eu mudo um pouco a minha imagem. Não tem o conceito, mas o conceito dos outros, né? Fala, seu Grilo. Não tem mais o que falar. Já falou tudo da festa. Isso deu um surdo, deu polícia, deu tudo que precisava. Agora, o que era pra estar por lá, e é uma coisa que... Aliás, você viria até de alerta, né, pros novos conselheiros tutelares aí que foram nomeados agora, pô, pela eleição, porque um pouquinho mais de trabalho às noites, principalmente no final de semana. Muito bom. Porque eu já estive várias vezes na delegacia, e o delegado procurando conselheiro tutelar de madrugada e não achava de jeito nenhum. Agora, com certeza, que essa nova eleição, com certeza, é coisa muda. Ah, eu não tenho certeza disso. É, mas vamos ver, né, vamos ver. Quero mandar um abraço muito grande hoje pro Ayanduí, aniversal do Miguel Paraguaio, entendeu? Como o Miguel é um homem solteiro e feliz... Não vai ter nada. Não, não vai ter. Ah, vai? Começou sábado, só que o Miguel faz festa desde sábado. Aí o amigo, grande amigo dele, o Marizão Popular, salqueiro, que queima todo mundo, já tá lá desde sábado, bebendo e dando nojo lá. Tá bom. Muito bom. Eu vou voltar aqui ao Via Morena. O Josimar compartilhou o stream, a Maria José dos Santos, oi, bê, o grilo foi feito rindo. O pai tava rindo ou tava... Eu não sei porque eu não conheci ele. Mas deve ter morrido de rir depois que eu nasci. O Diogo Ajala, pastor Diogo Ajala, bê, é a parábola da gratidão, os leprosos. Só um voltou para agradecer, os demais não voltaram. Obrigado, pastor Diogo, obrigado mesmo. Bom, vamos lá. E aí, seu grilo? Olha, Bê de Paula, esse final de semana eu estava vendo aí que teve um estudante de medicina em La Paz, que para atravessar, para vir para o Brasil, ele teve que caminhar mais de 28 quilômetros a pé. Ué, por quê? Porque não passava por causa da greve, do fechamento da fronteira. Mas eu descobri um jeito, também nesta próxima semana, de você entrar na Bolívia e sair do jeito que você quiser. É só roubar um carro no Brasil que você tá entrando lá. Olha o meu passaporte aqui, carro, mas como? Carro roubado. Pode deixar o passarinho. Você sabe o que eu descobri isso? Tá fechado, não passa nada nem ninguém, não é? Mas carro roubado... A PRF, neste final de semana, ali na 262, prendeu três carros roubados indo para a Bolívia. Falei, ué, então o carro roubado passa. Então passa. Passa, entendeu? Teve um, que o cara bateu o carro numa árvore, desviou de uma anta, o anta desviou de uma anta, bateu os troços. Machucou o dedo, largou o carro sozinho e foi embora a pé. Ah, desistiu. Não, esse carro eu não quero mais, vou roubar outro. Vou roubar outro. A polícia encontrou o carro e o carro sozinho abraçando a bronca. Conferiu, o carro era roubado. Andou um pouco mais, mais ou menos 8, 10 quilômetros, encontrou um cara com palmo de língua de fora, com uma mala na mão. Medindo carona. Com a mala na mão, adivinha quem era? Era o cara que tava dirigindo o carro. Ó, polícia, eu larguei um carro ali pra você. Me dava carona pra chegar na cidade. Eu vou mandar um abraço pro Amarildo lá do restaurante. Hum, que delícia. É mesmo, hein? Olha, eu vou fazer uma propaganda gratuita aqui e ele merece. A melhor feijoada de carne. Não adianta esse negócio de carne. Pra fazer feijoada, tem que entender de feijoada como faz o Amarildo e a esposa dele. E eu sempre vou lá... A Rose, a esposa dele é a Rose. A dona Rose. A Rose, isso. É. Aonde que... Você já biscoitou comida lá, viu? É de fronte à praça. É, em frente ao Campo do Pedrinho, ali no Novo São Paulo, ali naquela região. Gente, gente, você que gosta de feijoada aí e preço justo, porque Campo Grande é o seguinte, o cara faz aquela feijo água, feijo água e cobra o preço da cara. Cara, você tem que largar o teu salário lá pra comer a tal de feijo água. Então, se você quer comer feijoada de verdade, vai lá no Amarildo. Pronto. Falei. Pronto, tá certo. Tá falado. Tá bom. O que mais que eu tenho aqui? Deixa eu ver, tem mais coisa. Tem mais coisa aí? Ah, a boca do povo da semana. Trouxe... Trouxe uma... Uma foto legal aqui da Lucimar Lescano, junto com a Renata Vasconcelos. Ninguém deu destaque pra nossa querida Lucimar Lescano. Você merece, Lucimar. Você é excelente no vídeo, é boa demais. É uma coisa bonita da gente ver e é muito legal. Parabéns. Bom, vamos lá. O que mais, seu grilo? Olha só, Bede Palota, coisa que eu descobri também. Ó o Gibamorim. Bom dia, Beto. Estou ouvindo você e saindo de Terenos para a capital. Boa viagem. Isso. Boa viagem pra ele. Tá. Outra coisa que eu descobri. Hum. Motores de caminhonete aqui que tá de porra dirigindo, hum. Aprendeu não sei como, sabe? Hum. Que pra fugir de blitz da polícia, agora ele atropela os PM. Acho que ele ficou sabendo depois daquele do policial rodoviar lá, que se defendeu, no caso, né? E atirou no carro que ia passar por cima dele com caminhonete e tudo. Agora os caras fazem isso. Ele fala, não, dá problema pros caras, então vamos atropelar a PM, que eu não vou parar mais em blitz. Foi parar. Na mascareza ele descendo de rabo cheio, com mais um cara com uma criança no colo, a blitz fez sinal pra parar, aí que ele saiu correndo mesmo e virou pra cima dos PM, pra atropelar tudinho, ainda bem que os caras são bons de pé, né, bicho? Só que, além de bons de pé, não era muito melhor de pé, né? Que conseguiram parar, eles intercettaram e aí se lascaram, bicho. Esse se lascou, pra aprender que não é bem assim não, esse negócio de jogar carro em cima de PM não. Muito bom, vou mandar um abraço pra quem? Pra dona Damiana, que ouve a gente todo santo dia. Manda um beijo pra dona Damiana, que é a nossa fanzota. Isso. E olha, ela, ela, se você quiser comer o melhor salgadinho, eu tô fazendo tanta propaganda de graça. Hoje é o dia do Jabá, hein? É, o dia do Jabá. É só ir lá na conveniência da dona Damiana, na Chácara dos Poderes. Chama Empório do Parque. Todo mundo para lá pra dar um abraço na dona Damiana e comer aqueles quitutes maravilhosos. Hoje é o dia do Jabá. Fala do meu som também, Bentão. De quem? Do meu som. Do seu som? É da minha equipe de som. Que é um som barulhento do caramba. Profissional, profissional. Altamente profissional. Fale com o Gegê. Qual é o seu telefone, Gegê? É o 99262-1742. Muito bom. Vou mandar um abraço. O último sucesso do Caneta Azul, inclusive. Nossa. Posso falar? Posso falar? O Cláudio Oliveira está nos assistindo, o José Eustáquio Vinhas está nos assistindo e a Dirce dos Santos passou por aqui pra deixar o seu bom dia. Deixa eu contar a última aqui, nós vamos embora. Olha só, outra constatação minha da semana. Os aplicativos vieram pra cidade mesmo pra realmente fazer a diferença e pra todo mundo acredita no aplicativo agora. Sim, claro. Todo mundo, viu? Tanto é que na semana passada teve um que a PM pegou, tava usando o aplicativo pra fazer ponte. Pra fazer o quê? Ponte. Ponte de venda de bagulho de droga. Ah, é? Ele usava o aplicativo. Eu falei, se eu usar meu carro, vamos prender meu carro. Não, assim não pode. Sabichão. Foi em cana? Foi em cana. Bem feito. Bem feito. Bem feito. Aí teve um outro que fugiu da PM. Fugiu por ali pela linha açougais da PM. Ele deu um tiro no pé dele. Ele fugiu por dentro pelas galerias de esgoto. Brotou lá na quadra de João Cripa. Igual um ratão. Igual um ratão de esgoto. Esse ratão do banhado. Chamaram o aplicativo pra levar o coitado pra os banhinhos. E isso é que é acreditar em aplicativo. Realmente vocês fizeram uma diferença na cidade. Legal. Agora tem aplicativo. Não pode ser todo mundo perfeito, né? Tem uma história aí de um aplicativo. Foi chamado lá no Aerorancho pra levar uma moça de 25 anos até o shopping. E o cara parou, acho que cerca de 80 metros. Antes ela entrou no carro e falou assim, vamos passar ali em casa pra pegar meus pais que estão ali na frente esperando. Passou direto levando a moça junto. Queria sequestrar a moça. Queria sequestrar a moça. Ela se jogou do carro, se ralou todo. mas falando que não vou esperar o desfecho dessa história, não. Olha, uma jovem de 20 anos foi assassinada com uma garrafada no pescoço numa festa no bairro universitário numa tal de associação. Agora... É uma associação mesmo. Agora tem que ver quem que é dono dessa associação. Porque os vizinhos chamam a polícia e a polícia não vai. E a polícia precisa de dar atenção a essas coisas. Não é falta de viatura, não é falta de gasolina e não é falta de policial. E não é falta de guarda municipal, não é falta de nada. Olha que ponto a coisa chegou. Deram uma garrafada na jugular da jovem de 20 anos que morreu se esvaindo em sangue. O namorado tentou salvar, levando até uma UPA ou nem... Agora, não é de hoje que os vizinhos reclamam disso e vocês não tomam providência. O coronel Valdir, comandante da nossa gloriosa polícia militar, chama os teus meninos aí, cobra deles. Porque não é falta... Não é falta de arma, não é falta de salário, não é falta de viatura, não é falta de nada. Não é falta. Eu não sei o que está acontecendo, mas o senhor que é comandante, o senhor tem que saber. Bora, Grilo. Agora, Bede Paulo, tem que dizer umas coisas. Essa gurizada que você falou, ele está numa coragem medonha. Tem um cara aí que hoje ou amanhã deve passar pela audiência de custódia para ver se continua preso ou não por ter matado um cara a facadas. A facada não, canivetadas. Pois é. Agora, antes dele ir para a audiência de custódia, ou ele é burro demais, eu acho que ele é muito macho, né? Porque já mandou o recado para o Gisele dizendo que não se arrependeu. Pois é. Agora aguenta. Agora aguenta. Fica preso, quero ver ele gostar, né? Gente, obrigado pela atenção. Um beijo para todo mundo. Nós estaremos de volta amanhã, às sete da manhã. Vamos marcar esse encontro? Marcado? Marcado. Vamos mandar um abraço para a doutora Jaceguara, que também é uma das ouvintes nossas de todas as manhãs. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Muito obrigado a todos e amanhã às sete. E pela paciência. E pela paciência. Tchau, pessoal. Um abraço. A Difusora Pantanal apresentou Programa Boca do Povo. De volta amanhã, às sete da manhã. Difusora De volta amanhã, às sete da manhã, 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 às sete da manhã. Obrigado.